O Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento está habilitado a realizar todos os diagnósticos obrigatórios para o trânsito de cavalos e passou a oferecer diagnóstico de anemia infecciosa equina. Sobre isso, Alessandra Nassar, pesquisadora do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, conversou com o AgroMais. Ela é uma doença viral, é causada por um vírus, é um lentivírus da família retroviride. Então, ele é um... a sintomatologia que os animais vão apresentar, eles podem ter febre, pode ter apatia, pode ter emagrecimento, mas muitas vezes os equinos, eles não apresentam nenhum tipo de sintomatologia, eles vivem com uma doença inaparente, sem sintomas. Então, por isso, a necessidade do diagnóstico sorológico é eficaz para cada movimentação, para cada trânsito desse animal. Por quê? Porque é uma doença silenciosa, ela não tem cura e ela é transmitida por insetos hematófagos, né? As moscas dos cavalos, elas picam os animais doentes e vão transmitindo aos demais animais. Essa transmissão também pode ocorrer com compartilhamento de agulha, seringa, qualquer material que tenha contato com o sangue desse animal, ou também através da reprodução, né? Porque tem uma portaria que qualquer movimentação animal dentro do estado de São Paulo, ele precisa do atestado negativo para mormo, que é causado por uma doença bacteriana, anemia infecciosa equina e atestado de vacinação válido para influência equina por um ano. Então, para transitar, é obrigatoriamente ele precisa desses exames feitos, realizados. E a duração é por 60 dias. Uma vez o animal diagnosticado positivo, a propriedade é interditada, aí é necessário fazer o saneamento. Esse animal, então, ele é separado dos outros animais e ele tem que ser eutanasiado, ele tem que ser morto, né? A eutanasi, e a propriedade passa por um monitoramento e realização de três exames sorológicos. Nós temos que, a propriedade para ela ser considerada livre novamente e desinterditada, ela precisa ter três atestados negativos para anemia infecciosa equina. Para a realização e colheita dessas amostras, só podem ser realizadas por médicos veterinários cadastrados na Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Então, é o médico veterinário que entra em contato com o agente da instituição para realizar esses exames. E o que pode ocorrer quando o dono do animal não faz esse teste, né? Temos penalidades previstas? Na verdade, ele só não pode tirar o animal da propriedade, ele não pode transitar. Porque para a emissão da guia de trânsito animal, qualquer... Para ele transportar esse animal, tirar ele da propriedade, para levar para uma prova, para a venda, para qualquer movimentação, ele precisa desse exame. Então, se ele não quer fazer o exame, não é obrigatório a realização. O problema é que ele não consegue transitar com esse animal. Ele fica... Geralmente, 2% do rebanho nacional dos equídeos é acometido por essa doença. Na verdade, ela é de difícil controle, né? Porque como a transmissão dela existe um vetor, que são as moscas. Então, e esse exame não é um exame obrigatório para todos os animais, é só quando você vai transitar. Então, a gente acaba tendo sempre um animal positivo numa propriedade. Então, fica difícil você exterminar com a doença, você acabar com a doença. Mas o controle e o diagnóstico, a gente consegue fazer através da sorologia e desse acompanhamento, monitoramento de trânsito dos animais.